Tia, no primeiro cenário, que era só um teste, né, que não teve o primeiro, eu fui pesquisando, aí tia, foi muito mais difícil, né, que a pessoa tem que procurar na internet, aí quando foi os outros, eu fiz muito mais fácil. Exatamente. Porque você vai perder todo o seu tempo pesquisando, certo? Muitas questões a gente coloca dos textos, certo? E você vai perder um tempão pesquisando, então é melhor você estudar e fazer de consciência própria com o que você estudou, que até então você vai testar os seus conhecimentos, você tirar uma nota boa, é sinal que você está estudando, que você está aprendendo, né? Tia, não é ética. Não, é ética só amanhã, é oficina de negócios. Tá. Vamos lá. Na semana passada a gente viu a parte do sonhar e da meta, né? Eu passei pra vocês a página 12 e a página 14, não foi isso? Eu passei pra vocês, eu lembro, tá? Foi de início, eu lembro. Então vamos lá. É... Fala a primeira página. Deixa eu falar a primeira questão? Deixa eu só ler, né, a questão. Na página 12, ele disse assim, ó, sobre os sonhos, complete os espaços abaixo, conforme as indicações. Primeiro ele deu esses dois primeiros quadros, né, um abaixo do outro, que ele disse assim, ó, Então, você sonhando, eu quero, para realizar o que devo fazer, aí em seguida ele colocou, você e sua família sonhando, sonhamos em, o que devemos fazer, certo? É tanto que na aula passada, o Kaique já me pediu pra ler, certo? Eu vou deixar vocês compartilharem as respostas. Mas na aula passada eu falei, né, quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Mas quem não quiser não, tem problema, tá? A gente não tá aqui pra obrigar ninguém a nada. Porque tem pessoas que fazem, mas gostam de ser mais um pouquinho reservado, né? Então, assim, quem quiser compartilhar, pode compartilhar, e eu estou aqui pra ouvir o que é que vocês estão sonhando, tá? Mas se não, não tem problema. Vamos lá, pode ler, Kaique. Tia, na primeira, eu quero ser um médico, eu botei. Outra, você sofria sonhando, eu botei ter uma própria e um bom emprego. Certo. Pronto, ótimo. Muito bem. Mas alguém quer ler, quer compartilhar a resposta? Se vocês quiserem compartilhar. Pronto, pode ler, João Pedro. Tia, sou eu. Eu quero. Pode ler, João Pedro. Daqui a pouco ele lê, porque ativou o microfone primeiro, tá? Tá. Você sonhando. Eu quero... Os meus estudos me formaram uma profissão que me permitam conforto a mim e a minha família. Para realizar o que devemos fazer. Me dedicar mais e mais aos estudos. Você e sua família sonhando. Venha ou não vem? Temos vida longa, boa, harmoniosa, alegre, beleza e próspera. O que devemos fazer? Trabalhar e ser... Pronto, muito bem. Ótimo. Pode ler, Vitor, agora. Pode ver a minha depois do Vitor? Pode. Tia, eu queria conhecer meus dois irmãos da época de raiz. É, Paulo, é a outra, Tia? Pode continuar. Aham. Sonhamos que todos da família se reúnam quando essa pandemia acabar. Tia, peraí ainda, Vitor. Ei, Tia. Tia, é por causa do desativamento do microfone da Tia que fica travando. Não dá para escutar. Não, desativa o microfone da Tia que não dá para escutar o Vitor. Fica travando. Não, mas é o microfone dele que está ruim. O meu eu não posso desativar. Pode continuar, Vitor. Essa já estava olhando a de baixo. Pronto, pois continua. Para realizar o que deve fazer. Viajar até a casa deles. O que devemos fazer? Esperar fazer uma vacina para essa pandemia acabar. Pronto, muito bem. Pode ler, Renan, agora. Eu botei, foi como... Eu quero ser dentista. É da minha família. Sonhamos em dar tudo para o nosso filho. Para realizar o que devemos fazer. Estudar muito. O que devemos fazer? Trabalhar e ser feita. Pronto, muito bem. Ótimo. Mais alguém? Deixa eu olhar aqui no chat. Mais alguém quer compartilhar? Só os meninos mesmo que vão ler? Posso ler, tia? Pode sim. Tia, eu não fiz a... Eu não sei. Praticamente, você... Eu vou só ler o que eu quero, tá? Pode ler. Para realizar, o que eu devo fazer? Tenho tempo assistente. Ótimo, muito bem. Mais alguém? Não, né? Pronto. Então, aí, nessa página 12, gente, era isso aí, né? Vocês deveriam colocar o que é que você quer, quando você está sonhando, né? O que é que você deve fazer para realizar. E o que você e a sua família sonham e o que vocês devem fazer para realizar, né? Então, assim, muito bem para as pessoas que compartilharam, parabéns. Para quem fez também, parabéns. Quem não quis ler, né? Eu sei que fizeram, tá bom? Ótimo, tá bom, viu? Sem problemas. Então, vamos lá. Página 14. Questão 1. Eu vi, viu, Maria? As metas podem ser de curto, médio ou longo prazo. Baseado nessa e nas demais informações que você leu sobre meta, responda. Ah, o que você pretende atingir neste ano letivo? De fato? Uhum. Eu botei. Para que o trabalho do meu pai dê certo e estudar. Ótimo. Mais alguém? Pode ler. Eu botei assim, tirar 10 em todos. Peraí. Um de cada vez. Vai, Laila. Aí depois da Laila e o João Pedro lê, tá bom? Eu botei assim, Tia. Tirar 10 em todos. Ótimo. Muito bem. Pronto, João Pedro. Pode ler, amor. Passar de ano com um bom desado. Pronto. Muito bem. Ótimo. Mais alguém? Oi. Eu ia dizer assim, ó. Atingir boas notas. Ótimo. Muito bem. Mais alguém? Eu, Tia. Pronto. Pode falar, amor. Eu coloquei melhor as minhas notas. Ótimo. Muito bem. Questão do B. A2 não, é a B. Que metas você precisa realizar nos próximos três meses para se aproximar do seu objetivo? Aí, no caso aí, vocês devem fazer o quê? Estudar, pelo que vocês colocaram aí. Tirar boas notas, né? Ter o melhor aprendizado. Então, eu acho que vocês colocaram isso, né? Estudar muito. Certo? C. Como sua vida escolar deve estar no final do primeiro semestre? No final do primeiro semestre, a gente já encerrou, né? E aí, vocês tiveram um bom aprendizado, boas notas. Né? D. E no segundo semestre, que metas o auxiliarão para atingir o seu objetivo? Estudar para ser um médico. Botente. Estudar para ser um médico. Certo. E aí, eu posso dizer a minha da 1, posso? Nós estamos na 1 ainda. Estou na questão B. Posso dizer? Pode. Se dedicar aos estudos. Se dedicar aos estudos. Muito bem. E aí, com os dados acima, você acha que consegue realizar a sua meta? Aí, não é nem para vocês pensarem, certo? É para vocês colocarem sim. Porque vocês são crianças e vocês... Eu acredito que sim, Tia, que eu consigo. Vocês precisam conseguir as metas de vocês. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque vocês só têm o quê? Para fazer? Estudar. Né? Se só tem estudar, então vamos estudar, né? Para poder conseguir o nosso objetivo, tá bom? Na questão 2. Pode. Sim, pois sou bastante determinado. Uhum. Ótimo. Pronto. Questão 2. A Misa tinha um sonho. Abrir uma lanchonete ou uma escola. Para realizá-lo, a meta foi de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? A média dela, gente, foi de longo prazo. Por quê? Porque ela trabalhou muito para poder conseguir realizar o seu sonho, certo? Então, vocês irão marcar o último, a última bolinha aí, longo prazo, tá? Justifique sua resposta. Aqui no meu livro, ele me deu uma sugestão, certo? A sugestão que ele me deu foi assim, ó. Abrir uma empresa envolve metas complexas que exigem mais tempo para realizá-las. Eu vou colocar essa questão aqui para vocês, tá bom? Eu sei que vocês fizeram. Vou colocar... Aí é o longo prazo, mas aí eu vou colocar só a justificativa, tá bom? Não vou colocar o longo prazo, não. Vocês já sabem, tá? Maria Luísa colocou o longo prazo, isso. Porque primeiro ela estudou e depois trabalhou e depois alcançou o seu objetivo. Ótimo. Certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Peraí, que deu... Oi, Tia. Oi. Tia. Qual é o livro? Porque eu tinha entrado na sala errada. Eu cheguei há pouco tempo. Ó, oficina de negócios. Tá vendo? Não é. Pronto. Coloquei aí para vocês a sugestão de resposta da minha questão, tá? Eu tinha travado um pouquinho, demorou a digitar. Pronto. Então, encerrando esse conteúdo, nós temos aí a página 15, que é o quê? Lendo a fábula, certo? O que é uma fábula, gente? Para poder vocês entenderem. Uma fábula é uma história que tem um moral, que tem um final, certo? Digamos que você não pode desistir dos seus sonhos. Uma fábula é uma história de perseverança, né? De enfrentamento, tá? De obstáculos. É isso que representa uma fábula. Aqui, nesse nosso conteúdo, certo? Claro que tem outros significados também, certo? Então, na página 15, vocês acompanhem comigo a leitura, tá? A gente tem sete minutos. Eu vou ler para vocês, certo? E depois eu explico as atividades. Vamos lá. Lendo a fábula. A fábula é a mosca e a amiga. Uma mosca importuna contendia com a negra formiga e lhe dizia. Eu ando levantada lá nos ares. E tu, por esse chão, sempre a arrastares. Em palácios estou de grande altura. Tu, debaixo da terra, em cova escura. A minha mesa é rica e delicada. Tu róis grãos de trigo e de cevada. Eu levo boa vida. E tu, formiga, andas sempre em trabalho e em fadiga. A formiga lhe disse. Tu me enfadas com essas tuas vãs fanfanronadas. Que te importa que eu ande cá de rastros? Com desprezo das pompas e dos fastos. Para amparo e abrigo não há prova. De valer mais palácio do que cova. O palácio é do rei ou da rainha. E não teu, mas a cova é muito minha. Eu a fiz com a minha habilidade. Porventura, tem tal capacidade. Para que tuas prendas afamadas não passam desunir e dar picadas. Não, no que toca a comer os meus bocados. Não me sabem pior que os teus guisados. Deus lhe chamam os que furtas nessa parte. Vai comigo que eu uso da mesma arte. Porém, não vivo em ócio e em preguiça. Como tu, lambadeira metediça. Por isso, te aborrecem e te enxotam com uma raiva tal que ao chão te botam. Faz em mim, porventura, esse agasalho. Louvam-me em diligência e em trabalho. Eu faço para o inferno provimento. Morres nele ou por falta de alimento. Ou por vir sobre ti algum nordeste. E para a tua casca, a tua casta é uma peste. Moral da fábula. Quem trabalha garante o seu futuro. Resumindo, aí eram duas, né? Tanto a formiga como a mosca. A moça sempre importunava a formiga, né? Porque ela fez a casinha dela lá, a cova. E a mosca queria morar no palácio. Coisa que não foi ela que construiu. A formiga, não. Ela construiu o cantinho dela, né? Mesmo que seja com preguiça, com fadiga. Mas ela conseguiu o canto dela, certo? Então, assim, ela viu o futuro. Ela construiu uma coisa que ia ser dela no futuro. A mosca, não. A mosca, ela ia construir o quê? Ela construiu o quê? Nada. Porque ela vivia no palácio. Onde vivia o rei e a rainha. Importunando as pessoas. Ok? Pronto. Então, gente... Oi, tia. Oi. Por falar em mosca, tem uma aqui... Direto passando aqui no ouvido. Dá vontade de... Sei não. Ah, verdade, viu? É ruim. E aquelas grandonas? Né? Que perturbram a gente. A varieira. Uhum. Essa daí mesmo. Lembrei agora do nome dela quando tu falou. Certo? Gente, é o seguinte. Nós temos essa atividade, certo? Aí, pra vocês, da página 16, 17 e 18. Certo? Aí, na questão, ele diz assim, ó. Hora de pensar. É a sua vez, pensa e responde. Oi. Aqui em casa, toda a vida que a gente vai ajeitar a comida, não falta a varieira e mosca. Não falta isso. Pois é. Pronto. Tia. Então, vamos... Oi. Eu tenho uma dúvida sobre a prova, tia. Tia, a prova, a gente vai ter que usar o que a gente aprendeu ou vou mandar, tipo, uma agenda falando que página a gente vai estudar pra fazer a prova? Vai ser colocado, tá? As páginas que vocês vão estudar. Normal, né, tia? Uhum. Vamos lá. Marque, é sua vez. Pense e responda de acordo com a fábula. Forme dupla com o colega, aí no caso não vai ser possível, né? A não ser que vocês conversem virtualmente. Um. Em sua opinião, a mosca da fábula seria uma boa empreendedora? Sim ou não? Justifique sua resposta. Dois. Marque algumas palavras que identificam um bom empreendedor. Medo, criatividade, sonho, desistência, liderança, determinação, persistência e acomodação. Aí vocês vão ver, né, o que é que define um bom empreendedor. Três. Leia o trecho do texto. Aquela partezinha que a formiga fala. De acordo com o que você estudou sobre empreendedorismo, faça um comentário sobre esse trecho acima. E na página de 18, agora é sua vez. Imagine que você vai começar um empreendimento. Qual seria? Aí vocês vão colocar. Segundo pontinho. Qual será a sua estratégia para o negócio dar certo? Aí lá diz assim, ó. É preciso trabalhar para alcançar um objetivo, claro. Se você não trabalhar, você não vai chegar onde você quer. Faça a interpretação da moral da fábula. Lida de acordo com o empreendedorismo. Quem trabalha garante o seu futuro. Aí vocês vão escrever sobre esse pensamento aí, tá bom? Irão fazer essas três páginas. 16, 17 e 18. Ok? Já estou colocando lá no Google Sala de Aula, tá? Para que fique melhor para vocês estarem tendo acesso, caso vocês acabem esquecendo das atividades, tá bom? Então, já são oito horas, certo? Vocês vão ter a próxima aula. A tia também agora, tá? Desejo para vocês um ótimo dia, certo? Beijos e até amanhã, tá? Amanhã a gente se encontra aqui novamente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é literatura Essa prova que a Tita tava falando é só no final do ano, é? Não, já é prova Nossa, que bosta Dia 14 O colégio tá me mandando um monte de coisa aqui Tu sabe que ainda tá gravando, né? Vocês podem ver Dá mais não Pra mim ainda tá gravando Pra mim Ainda tá gravando Eu tava pensando se podia imprimir Porque a Raíssa tinha imprimido Coisa que a Tia Ela não tinha feito o simulado Aí chegou e ela imprimiu Eu tava fazendo Ela só tava marcando no lápis E tava mandando Pra Tia E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?